Vambora amor, vambora amor, vambora amor, vambora amor, vambora amor, vambora amor, vambora amor Ah, ah, caralho Hoje é dia de cachorrada, noite dessa fada Hoje é dia de cachorrada, noite dessa fada E ele vai tá quebrando tudo no barulho Tá muito de costume, né? Pra voar na onda DMD, ela quer transar Sem você eu não sou ninguém, já tentei procurar, não tem No macete tu vai além Vambora, vambora amor, vambora amor Olha que delícia, me deixou sem palavras Já tô com a chabouca, verro da danada Louca demais, livre pra voar na onda DMD Vambora amor, vambora amor, vambora amor, vambora amor Vambora amor, vambora amor, vambora amor, vambora amor, vambora amor Vambora amor, vambora amor, vambora amor, vambora amor É, 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 é Esse é o Oliver Freitas, o aestro do momento sonho E posso ficar rico alto, bota a mão nos seus senos É de copo com gelo, vamos gozar direto E posso ficar rico alto, bota a mão nos seus senos É de copo com gelo, vamos gozar direto Só quando eu mostro conseguir, não ouvi, pode me empurrar E puxar, e puxar, e puxar, e puxar E puxar, e puxar, e puxar, sem o que você pode Se tu sempre com Léosinho, tu não esquece Você fica rico alto, bota a mão Buxada, buxada, buxada Quando chega lá na tampa Vai tomando essa botanda Tamba botar boa Eu me chamo tento muito, querendo botar Eu me chamo tento querendo botar PoV 살� name Pai Pai Sejam bem-vindos ao baile da Escócia Aqui o sacode não para Se for de verdade vou fortalecer Quem for de mentira vai se arrepender Tô cansadão de falsidade, nosso lema é humildade E disciplina em primeiro lugar Se pra relaxar sobe fumaça Eu lembro dos amigos que se foi Tô saudade que eu tenho dos meus fachar E as vezes na memória vem uma doce Negue não tem de sobra muita fé em Deus Se vir na pureza não deixa fortão Mas sabe bem como é a dor do sofrimento E por isso que eu divido até o último pão Dia de baile, aciona elas Tô malotado, hoje eu tô no aberto Em busca da meta, viu? Nós não tem conversa Vacilou no turrit, tu sabe o que o pau quebra Daçante votou se a favela vira show Morador capa não aguenta mais guerra Desde menor sou bicho solto Nós tá aqui um pelo outro E tem orgulho de ser da favela Nós tá aí Se eles querem carro então deixa vir Mas cara certa e papo é tão bom vontade Não sabe como é É o PPG e o Luiz Ritimado, muito ritmado É sim, é debochada, é debochada, é debochada, é debochada Quando chega lá na treta vai tomar essa botada Vai tomar essa botada, vai tomar essa botada Bota, 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 taca, 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 taca Vambora amor Hoje é dia de cachorrada, noite das safadas Hoje é dia de cachorrada, noite das safadas Ai, 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 piroca é essa, DJ Dentinho tá colocando, machucando o meu xero Bem-me-da, 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 pirocada Bem-me-da, bem-me-da, pirocada Bem-me-da, bem-me-da, pirocada Ritmado, ritmado, muito ritmado É assim A debossada, 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 debossada Tô de pra cá, tô de pra cá, tô de pra cá LCDG, que é um bom, tô de pra cá, tô de pra cá BALANÇA, BALANÇA, BALANÇA BALANÇA, BALANÇA BALANÇA, BALANÇA BALANÇA, BALANÇA BALANÇA, BALANÇA BALANÇA, BALANÇA, BALANÇA BALANÇA, BALANÇA BALANÇA, BALANÇA BALANÇA, BALANÇA BALANÇA, BALANÇA BALANÇA